Continuando nossa série de reportagens sobre as comissões permanentes da Câmara, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Comissão de Viação e Transportes e sobre os desafios que o presidente do colegiado, deputado Altineu Cortes, prevê para 2017. A Comissão de Viação e Transportes analisa todos os projetos de lei envolvendo a circulação de passageiros e de cargas, dentro e fora das cidades, por via terrestre, aérea e aquática. Também trabalha na promoção de estudos e discussões sobre o Sistema Nacional de Viação e os sistemas de transportes em geral. Em 2016, a comissão foi presidida pelo deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, e aprovou, entre outras propostas, o fim do pedágio para motociclistas em rodovias federais e a regulamentação de um preço mínimo para o serviço de frete no Brasil. Também promoveu o 16º Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas. E a gente quer destravar o Brasil, ajudar o ministro Maurício Quintela, que tem feito um grande trabalho com o ministro de Transportes, ao presidente Temer, que vem implantando as medidas necessárias para o Brasil, dar espaço e aprender com os deputados que fazem parte da comissão. É isso que a gente quer. Vamos fazer andar a comissão de transporte. Eu espero que esse ano seja o ano de maior produtividade dessa comissão. É para isso que eu vou me dedicar.